Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do VerdeCast, hoje eu aqui, Yang, com o Augusto. E aí pessoal? A gente vai trocar uma ideia muito legal hoje com o Marcelo, que é advogado especialista em extrajudicial, direito negocial e imobiliário. É isso mesmo, né Marcelo? Isso mesmo, Yang. Legal. Antes de começar aqui com o Marcelo, quero falar um pouco do nosso patrocinador que é o Workoff. Quem vier por nós, falar que viu o vídeo do ValeCast ou seguiu a gente no Instagram e tudo mais, a gente deixa o QR Code aqui no cantinho, o Thales vai colocar aqui ou ali. Aqui embaixo é melhor? É, a gente vai colocar o QR Code aqui para vocês e quem vier por nós consegue um Day Use, que é um dia gratuito para utilizar espaço do Workoff. Fala direto com a Denise, chama ela no WhatsApp e a gente vai deixar o QR Code aqui para ficar mais fácil para vocês. Toca lá, Yang. Legal. Marcelo, hoje você é advogado especialista em várias áreas, queria que você contasse um pouquinho para a gente, mas fala um pouquinho para o pessoal, desde o começo, desde criança, já queria ser advogado? Então, primeiro eu queria agradecer aqui o convite dessa equipe de valor aqui, foi uma honra quando vocês vieram me convidar para estar falando aqui com vocês. E desde o começo, quando o Yang falou comigo de como seria o projeto, achei muito bacana essa ideia de estar agregando valor e tudo mais, que eu gosto bastante de compartilhar conhecimento, né? Tudo que a gente aprende, passar para frente e tal. Falei, nossa, muito legal, parabéns para vocês pela iniciativa. Obrigado. Muito legal. Legal. Enfim, Marcelo Akinori Nakamura, né? Eu sou de Pilar do Sul, nasci em Sorocaba, mas cresci em Pilar do Sul. E aos 18 anos eu fui fazer artes visuais, né? Parece que não tem nada a ver com direito e, a princípio, eu nunca tinha pensado ser advogado mesmo. Então, fiz artes visuais, dei aula, trabalhei com venda de material elétrico, fui fazer técnico em design de interiores para aprender a mexer com os programas, trabalhei em marcenaria e tal, né? Fui para o Japão, fiz gastronomia. É o multifunção, né? É, então, porque vai que falha alguma coisa, você tem que ter um plano B, C, D, Z. É um cara completo. Então, aí, comecei a namorar, né? E minha namorada falava que eu tinha muito... eu era muito bom, muito argumentativo. Falei, nossa, esse seria um bom advogado e tal. E eu estava pensando em realmente fazer uma faculdade de direito, porque na época que eu dei aula, na época que eu trabalhei em marcenaria e tudo, sempre acabava precisando de um advogado e percebia que sempre dependia de um advogado para estar dando uma orientação. Eu pensei, ao invés de ficar contratando toda vez um advogado, vou eu estudar e vou ser o meu próprio advogado, né? E aí, tinha esse incentivo da minha namorada, inclusive, mandar um beijo para o meu amor. Boa! Aí, ela me incentivou, né? Me apoiou e daí, aos 26 anos, eu comecei a fazer direito, que aí seria a minha segunda faculdade. E aí, no direito, tive a oportunidade de trabalhar num cartório de registro de imóveis e consegui entrar nesse cartório de imóveis pelo que eu já tinha conhecimento de vendas, que não tem muita relação com imóveis, mas no cartório eu atendia no balcão a princípio. E como também fazia faculdade de direito, né? Tinha um certo interesse em estar trabalhando internamente depois. E também pelo conhecimento, um pouco de conhecimento que eu tinha com essa parte imobiliária por causa do design de interiores. Então, foi meio que tudo encaminhando para o lado imobiliário. E lá, fiquei dois anos nesse cartório. E depois de sair do cartório, eu achei, assim, que foi algo que eu não conhecia, mas eu gostei bastante, porque também eu consegui aproveitar muito do que eu já tinha de conhecimento. E passei para um escritório de advocacia, que eu fui convidado pelo meu professor, Márcio Leme, que é o atual presidente da OAB daqui de Sorocaba. E fiquei com ele lá durante um ano e meio, como estagiário. E depois que eu me formei, resolvi tentar empreender. E justamente na pandemia, acabei fazendo aí umas quatro pós-graduações. Foram três, eu estou na quarta agora. E uma delas é o que o Yang comentou, que sou especialista em direito negocial e imobiliário, e direito na advocacia extrajudicial, direito empresarial, e agora estou fazendo direito previdenciário. Que bacana. Então, aproveitou mesmo a pandemia, né, para se especializar cada vez mais. E já aproveitando também, vamos deixar aqui para vocês o Kelly Gold com as redes sociais do Marcelo. Então, quem quiser, entra em contato com ele, dá uma olhadinha no trabalho que ele fornece para todos. Sim, inclusive nas redes sociais do Marcelo, ele posta conteúdo todas as semanas, tá? Então, material de valor também, que vai muito com o nosso principal... Nosso propósito. Nosso propósito aqui no canal. Então, Marcelo, para começar aí, cara, uma questão que pega bastante, assim, que talvez muita gente tenha dúvida, é qual que é a diferença dos casos judiciais e extrajudiciais? Os casos e as negociações. É, o extrajudicial, que é a parte que eu procuro trabalhar mais, é a parte preventiva. É ainda quando você não leva o processo para o fórum, né, com o advogado, para apreciação de um juiz. No extrajudicial, eu vejo que você tem um controle maior da decisão, porque é uma negociação. Você ainda não tem um juiz decidindo por você. Então, basicamente, a diferença é que no extrajudicial é a parte administrativa, né, geralmente você trabalha com contratos, cartórios, né, extrajudiciais. E a parte judicial é quando você já inicia um processo. Quando tem um litígio, que é uma discussão, um problema, que pode ser que seja resolvido extrajudicialmente, mas tem gente que, como não conhece alguma das ferramentas extrajudiciais de resolução de conflitos, eles acabam já judicializando de cara. E aí, o que acontece muito é que no judiciário, ele acaba recebendo uma demanda muito grande. Então, acaba que, por ter muita demanda, eles acabam não dando conta e todo mundo fica reclamando que os processos demoram, mas é porque existem, recentemente estavam até comentando nas redes sociais de um caso que era uma briga por causa de um agasalho de moletom que foi parar no judiciário. E isso daí poderia ser, provavelmente, resolvido no extrajudicial. Claro que eu não li também, né, confesso que eu não li o processo, mas envolve diversos detalhes. Às vezes não é a questão do preço, né, do objeto. Às vezes tem algum valor, né, sentimental. E, assim, eu não cheguei a verificar, mas como sai a notícia, o pessoal já começa a comentar, né, a brincadeira foi que, nossa, veja um absurdo, né, que por causa de um agasalho de moletom foi parar no judiciário. E aí fica lá, anos prolongando uma briga, né, pra, no fim das contas, muito provavelmente pelo menos um dos dois saírem insatisfeitos, né. Sim, com certeza. Eu entendo, assim, pelo que você falou, na maneira mais resumida, que o extrajudicial é uma maneira muito melhor e mais rápida de resolver antes que o problema aconteça de fato. Porque eu acho que quando leva pro judicial, é isso que fala mesmo, né, o tempo, ele é muito maior pra ser resolvido porque a demanda é muito grande, né, que a gente tem hoje. Geralmente, no extrajudicial, ele acaba, às vezes, sendo mais em conta e mais rápido. Não é sempre. Tem casos em que o extrajudicial, ele é mais caro. Mas, quando a pessoa opta pelo extrajudicial mais caro, é que, muito provavelmente, ele está ganhando no tempo. Agora, já no judiciário, ele, dependendo do procedimento, pode ser que ele seja mais em conta. Só que aí, pode ser que, em contrapartida, ele leve muito tempo pra se resolver também. Sim. Existe, Marcelo, uma média de tempo das resoluções desses casos judiciais? Por exemplo, em torno de dois a três anos, vai muito do caso? Vai depender muito da matéria, do caso, do que cada parte tem pra apresentar. Então, não tem como falar exatamente. Aí, teria que ser no caso específico mesmo, verificar as possibilidades. E também tem a estatística, só que aí, do caso específico. Entendi, entendi. Legal. Falando um pouco de imóveis, o que a gente gostaria de saber? O que a gente precisa, né, pra um registro de um imóvel? Então, vou fazer duas perguntas, daí você separa na resposta. E também, qual que é a diferença entre contrato, escritura e matrícula de imóvel? Acho que uma dá uma ligação com a outra, que fica mais fácil de você explicar. Sim. O que é interessante nessa pergunta, é que muita gente desconhece a questão de como a pessoa se torna dono do imóvel. Porque tem até um clichê, uma frase que o pessoal fala bastante, que é que quem não registra não é dono. Por quê? A lei brasileira, ela exige que pra você se tornar proprietário, você faça o registro. E aí, geralmente, o que é feito numa negociação de compra e venda? A pessoa faz um documento, qualifica lá as partes, qualifica o imóvel, combina o valor, a pessoa paga, recebe a chave e acha que é dona. E esse documento, ele pode ser tanto um instrumento particular, que é um contrato, que às vezes acaba virando o que o pessoal chama de contrato de gaveta, e também pode ser uma escritura pública. Esses dois títulos, eles são títulos hábeis a fazer a transmissão da propriedade. Então, o que quer dizer? Que com esse título, você consegue virar dono, mas ele não te torna dono. Então, você fez ali, você celebrou um negócio de venda e compra, e se for um imóvel que tem até 30 salários mínimos, você pode ter feito ele por um instrumento particular, um contrato particular. Não precisa levar até o tabelionato de notas pra ele estar lavrando uma escritura. Então, você precisa pegar esse contrato e levar até o cartório de registro de imóveis. O que é muito raro também, né, ter um imóvel que seja até 30 salários mínimos. Sim, então geralmente o que é mais comum é que você vai precisar ir até o tabelionato de notas, né, juntamente o comprador e o vendedor. O advogado é opcional, mas aí é interessante porque ele pode estar orientando, né, na questão dos direitos de cada um. E com essa escritura pronta, assinada, precisa levar ela até o outro cartório, que é o de registro de imóveis, pra lá fazer constar essa transmissão da propriedade. E lá, aí entra, já respondendo também a questão da diferença com a matrícula, que lá está o registro identificado por um número. E esse número é um número chamado matrícula. Antigamente chamava-se transcrição e anteriormente a isso se chamava inscrição. Atualmente é mais comum que os imóveis estejam todos com essa identificação de matrícula, mas se, por exemplo, você comprou um imóvel há 50 anos e nunca mexeu nele, não praticou nenhum ato, nenhum registro ou averbação, provavelmente ele ainda será uma transcrição. Isso não tem problema algum, que aí no momento que você praticar o próximo ato, aí automaticamente eles vão gerar um número de matrícula. E a matrícula é como se fosse o seu registro de nascimento num cartório de registro civil, que aí é um outro cartório. Eu falo dessa questão da diferenciação do cartório, que antes de fazer direito e começar a trabalhar em cartório, eu não sabia que tinha tanta diversificação. Pra mim era tudo cartório, era uma coisa só. Cartório faz tudo, né? É, pensava que fazia tudo, mas ele tem, cada cartório ele tem uma competência diferente. Então, a matrícula do imóvel, explicando um pouco o que ele é, ele é o histórico, como eu falei, ele é parecido como se fosse o nosso registro de nascimento. E aí lá ele vai constatar tanto a qualificação do proprietário, quem é o dono, e também, claro, a identificação do imóvel, as dimensões, quanto tem de terrenos, se tem uma construção, onde ele está localizado. E toda vez que é feito um negócio de venda e compra, é interessante que se verifique essa matrícula, pra você ter certeza que você está comprando da pessoa certa. Porque é a matrícula que torna público aquela informação. E aí você vai acabar comprando um imóvel e não verifica a matrícula, você corre o risco de estar caindo aí num golpe. Não, é isso mesmo. É igual um carro, né? A gente precisa saber quem é o dono de fato antes de fazer a compra, né? E eu acho que o imóvel é muito disso também, pra que a gente não consiga, não cai, na verdade, num golpe. É, e é difícil porque geralmente o imóvel, não que o carro seja barato também, mas geralmente o imóvel é o sonho da pessoa, ele trabalha durante anos pra comprar o imóvel ou financia o imóvel, né? E aí quando chega finalmente, ele vai lá, não tem esse cuidado e corre o risco aí de cair num golpe, de ter o imóvel desapropriado porque comprou um imóvel que está em local inapropriado, entre outros. Sim, eu vou sair um pouco aqui da nossa pauta, tirar uma dúvida contigo referente a essa parte mesmo de imóvel. Vamos supor, eu comprei um imóvel, né? Eu comprei ele na planta, então a construtora tá sendo feito todo o processo da construção e tudo mais daquele imóvel, daquele bem, que era o meu sonho. E daí, no meio do caminho, essa construtora para de fazer a construção, não sei, às vezes pode falir, quebrou, teve algum golpe, não sei. E daí você fica com aquele imóvel que não tá terminado e tem pessoas que entram dentro desse imóvel, fazem uma apropriação indevida dentro do imóvel, que é seu. E daí, como que isso fica? É procurado o advogado primeiro, ou tem que correr atrás da construtora? Como que funciona o processo com a construtora, ou quer desintegração de posse? Como que funciona isso? Saindo um pouco da nossa pauta aqui. É, fica um pouco complexo responder porque aí são diversos detalhes. Porque aí, primeiro que existe um contrato que você está para adquirir e você ainda não é o dono. Se você financiou o imóvel, a propriedade fica entre o banco e você, é uma propriedade resoluva. No momento que você quita, você se torna dono. Então, até então, a responsabilidade é da construtora, do proprietário da obra. Então, é eles que têm que tomar essa providência. Aí, tem um outro detalhe que você comentou, que aí eles param de construir por qualquer motivo financeiro, não sei se foi realmente falta de planejamento, qualquer coisa do tipo. E aí, na prática, acontece que às vezes é porque realmente foi um planejamento ruim e eles não conseguem dar seguimento. E aí, já é um tipo de problema que já daria um processo. E aí, se posteriormente ainda o pessoal invade o imóvel, aí tem que ver que a responsabilidade seria também dessa construtora. Só que essa construtora, ela vai querer se responsabilizar. E antes disso, será que não é mais interessante para a pessoa que financiou o imóvel, ele tentar extinguir aquele contrato de alguma forma e recuperar o valor que ele já investiu? Então, aí ficam várias formas de opção lá. É um problema gigante que eu trouxe para você. É uma matéria que eu li nessa semana sobre isso e daí me deixou bastante intrigado mesmo com o que aconteceu. E eu falei assim, eu vou levar para o Marcelo esse tema. O problema é grande. Mas assim, você separou bem, porque são diversos pontos que tem dentro e tem diversos tipos de resolução. Precisa entender primeiro se você quitou ou não, se a construtora sumiu mesmo ou dá para rever o contrato. Tem que ver quem é o cliente também, né? Porque aí, se quem vai te procurar é a pessoa que é o comprador desse imóvel, ou se é a construtora que vai te procurar, quem que será o interessado. Aí já dá para saber um pouco melhor como seria a resolução do caso. Legal, porque na matéria eu vi que as pessoas compraram e quitaram o imóvel em si. Ah, quitado. Quitado, né? Era um loteamento, né? Com diversos... Na verdade não é loteamento, é um prédio com apartamentos. Não sei se posso falar loteamento, porque loteamento é quando é casa, né? Então é um prédio com vários apartamentos e as pessoas compraram e quitaram, pagaram durante anos. E daí, quando era para ter sido feita a entrega, não foi feita, né? Não tinha sido terminada pela construtora e a construtora simplesmente sumiu, não atende, assim, ninguém consegue falar, não sei se faliu. E daí, de quebra, teve uma galera que entrou e invadiu o local. E daí essa galera, assim, é uma matéria que eu vi que essas pessoas estão há anos, mais de 10 anos, tentando... Recuperar. Recuperar e é uma obra que está... Como que eu posso dizer? Ela não foi terminada, ela foi largada mesmo. Abandonada. Abandonada. Então é um problema gigante que eu pensei, né? Caramba, mais de 10 anos essas pessoas estão indo atrás disso e não conseguiram, né? E, então, olha o nível de problema que tem nisso e, eu estou falando, eu vi uma matéria. Quanto que deve acontecer isso, né? Como que recupera, por exemplo, o valor a pessoa que quitou se a empresa, ela sumiu, né? Então, fica até difícil você pensar em propor uma ação e depois, provavelmente, você vai ganhar se você verificar pela justiça o que é justo. A pessoa pagou ou não recebeu, então... Tem que ser ressarcido. Reembolsa o valor. Aí ele vai num processo, ganha o processo. Só que aí na hora dele receber o valor do processo que ele ganhou, como que ele vai executar uma empresa que sumiu? Muito provavelmente ele já se desfez do patrimônio, né? Então, os sócios, eles já estão levando outra vida, muito provavelmente porque são 10 anos, né? E porque ainda se a empreiteira, ela tivesse ativa, por exemplo, ela tem lá esse imóvel que está com esse problema, mas tem diversos outros empreendimentos pela cidade ou pelo país. Então, é uma empresa ativa. Então, você poderia processar para tentar ou recuperar o dinheiro ou fazer uma obrigação de cumprir o contrato de ele entregar aquele imóvel. Agora, se for de um empreendimento único... É, por isso também que é interessante antes de fazer o negócio, quando é na planta, você está pesquisando quem é que é responsável pelo empreendimento. Porque se você verifica alguns empreendimentos aí de construtoras desconhecidas, né? Que são suspeitas, aí geralmente ele vai estar com um preço atrativo, você vai e acaba que pode acabar prejudicado. Não estou falando que não dá para confiar, mas aí você vai de cada um pesquisado. Que nesse caso, provavelmente tenha acontecido isso. Aproveitando o gancho aí, Marcelo, o Augusto trouxe esse exemplo aí. Imagina uma ocupação entre aqueles casos de uso capião. Queria entender como que funciona, de fato, o que é isso, quem que pode solicitar essa alternativa, se é uma das alternativas e tudo mais. Mas eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, cara. É, isso é interessante porque realmente acaba entrando um pouco nesse caso, que vocês falaram da questão da ocupação agora, né? E o auto-capião, ele é um direito que a pessoa tem de ter declarado a sua propriedade pela posse que ele tem prolongada no tempo. Nossa, ficou difícil, né? Quer dizer que se a pessoa, ela conseguiu um imóvel que não comprou, ela se instala lá, ela cuida do imóvel. Aí, se ele cumpre o requisito da lei, porque são diversos lapsos temporais que te dão o direito ao uso capião, são vários requisitos, aí a justiça, ele te confere a propriedade por questão de que você manteve lá a sua posse mansa, pacífica, ininterrupta, sem contestação, né? E aí, cumprindo os requisitos, por exemplo, existe o uso capião de dois anos, que é o mais saco do que tem, que é chamado de uso capião familiar ou por abandono de lar. E como o próprio nome diz, abandono de lar por quê? Um casal, que pode ser tanto por casamento ou por união estável, eles adquirem um imóvel, passam a morar nele e um deles, né? Vamos supor, geralmente vai lá o companheiro lá, vai sair comprar pão e nunca mais volta, né? E foi comprar um cigarro, foi comprar um cigarrinho e nunca mais voltou. E se passados dois anos, como a companheira que ficou no imóvel, nesse exemplo, ela pode fazer uma uso capião para se tornar a única proprietária desse imóvel, né? Só que aí, esse procedimento não é possível de ser feito na via extrajudicial, ele é somente na via judicial. Aí, o próximo lato temporal que teria mais curto seria o de cinco anos, que é chamado de uso capião especial e ela tem tanto na modalidade para imóveis rurais, como imóveis urbanos também. Nesses dois casos, você precisa morar no imóvel e não pode ter um outro imóvel no seu nome também. Esse tem que ser o único imóvel. E o requisito que tem também é que para o imóvel urbano, ele tem um limite de terreno de área, que é de 250 metros quadrados e no rural de 50 hectares. E no caso do rural ainda, além de morar no imóvel, ele precisa estar cultivando. Entendi. E eu penso que tem que ter um meio de comprovação, né? Você consegue citar quais são os meios de comprovação que aquela pessoa estava lá durante os cinco anos ou durante um tempo específico que você consiga entrar com esse pedido? Sim. Primeiro que pode ser um caso que a pessoa invadiu um terreno, aí já vai entrar numa outra modalidade de uso capião, que além dessa, é que eu falei até o de cinco anos, de cinco anos é um pouco curto, a pessoa vai pensar, nossa, estou cinco anos aqui no terreno, já vou fazer um uso capião. Mas é que aí, se você tem um imóvel, por exemplo, que é maior que os 250 metros, ou no caso rural de 50 hectares, ele tenha uso capião de 10 anos, aí que acaba respondendo a sua pergunta. Que essa uso capião de 10 anos, ele necessita que você tenha boa fé, então você não pode ter invadido o terreno e você precisa que, boa fé e do justo título. O justo título nada mais é do que um título que eu comentei que é hábil para fazer a transferência do imóvel, que pode ser o contrato particular para imóveis de até 30 salários mínimos, a escritura pública, o contrato de financiamento também é uma exceção que transfere a propriedade também, que é o contrato mais o termo de quitação do banco, ele é suficiente para transferir a propriedade, ou uma decisão judicial, no caso do uso capião, seria uma decisão judicial. Aí, esse justo título que é exigido para o uso capião de 10 anos, é que você tenha celebrado um contrato de um imóvel que provavelmente vai custar mais que 30 salários mínimos, então ele deveria ter sido por escritura. Então, tem lá um contrato de compra e venda, ele é uma prova, de preferência que tenha reconhecimento de firma das partes, e aí, por exemplo, passou 10 anos e a pessoa descobriu que, na verdade, ele ainda não é dono, que geralmente a pessoa acaba verificando isso quando tem uma necessidade de trocar o nome do titular do IPTU, por exemplo, no caso rural ITR. Aí, para você substituir o nome no IPTU, lá no setor tributário da prefeitura, eles estão exigindo que você apresente a matrícula do imóvel atualizado, aí está a importância de você conhecer o que é escritura, contrato e matrícula. E aí, essa matrícula, você tem que solicitar uma certidão, que é um espelho do registro que consta no cartório de imóveis, aí ele sai a certidão da matrícula. E essa matrícula você leva até a prefeitura para provar que está no seu nome e que aí a prefeitura vai fazer a substituição da titularidade do IPTU. Então, quando acontece essa situação, que a pessoa pensa, nossa, então eu ainda não sou dono, porque ele chega lá no cartório de imóveis e está o nome do antigo proprietário. Acaba sendo uma surpresa, né? Sim, e não muito agradável, né? E aí, se ele tiver uma escritura, ainda é um parte, assim, tranquilo, por quê? Basta ele pegar essa escritura e registrar, aí ele paga os emolumentos do cartório, vai constar o nome dele lá na matrícula, ele emite uma certidão e apresenta para a prefeitura. Agora, se o imóvel era de mais de 30 salários mínimos, que é o exemplo, né? E ele fez por um contratinho aí que não é uma escritura pública, aí ele vai precisar procurar o vendedor para ir lá para a escritura. Por quê? Para fazer a escritura, o vendedor e o comprador têm que assinar. E aí, imagina se passou 15 anos, você não sabe se a pessoa ainda está viva, onde ela está, aí fica difícil. E nessa situação, como a gente estava falando da questão da prova, né? Esse contrato, vamos dizer assim, o contrato de gaveta, ele serve como uma das provas para você estar tentando provar a sua posse, né? Então, você, além do contrato, a depender da modalidade da USCAPIÃO, você precisa provar que mora no imóvel. E se você conseguir, por exemplo, instalar internet, né? Ter energia elétrica na casa, tudo, terá conta que vai estar no nome de alguém. Então, de preferência que esteja no seu nome. Que isso também, ele não é uma prova, não é prova única. Mas essas diversas provas que você tem, você consegue comprovar. E também, além disso, é interessante ter testemunhas, por exemplo. Os vizinhos, eles saberem que você é o proprietário de lá. Ou, pelo menos, eles imaginarem que você é o proprietário. Porque, de fato, você não é. Que é um dos requisitos da USCAPIÃO, chamado de animus domini, que é essa sua intenção de ser dono. Você se portar perante o público como se fosse dono. Então, todo mundo olha, mesmo que você esteja alugando um imóvel, ninguém sabe se você é dono, né? Ou se você simplesmente é um inquilino. Sim. E, nessa situação, a pessoa que adquiriu o imóvel, ele já acha que é o dono mesmo. Porque ele comprou, pagou, tem aquele documento. Aí, no momento que ele descobriu que aquele documento não o tornou proprietário, né? Porque, por exemplo, aconteceu essa situação de trocar o nome do IPTU. Ele acaba que, se não encontrar o vendedor, ele precisa recorrer para o USCAPIÃO. Sim. Essa situação, Marcelo, é a mais comum do que a gente imagina? Infelizmente, é comum. No Brasil, a maioria dos imóveis... Não posso dizer a maioria, né? Mas são muitos casos que o pessoal desconhece. E por isso que a gente nem sabe qual é a estatística correta. Mas se você verificar que eu, na verdade, tive essa experiência, porque fui verificar os imóveis dos meus tios, assim, que eles têm os imóveis para... No começo, por curiosidade. E quando você vai fazendo um pouco de estudo, já verifica que a pessoa, às vezes, comprou, só está na escritura. Ou é só um contrato que não dá registro. Que aí seria o justo título que eu comentei, né? E, nesse caso da USCAPIÃO, que estava falando de 10 anos, que precisa da boa fé e do justo título, é interessante que daí, esse documento, você consegue utilizar ele como prova, que é necessário para você fazer em 10 anos. Aí, se, além disso, você tinha um documento que você tentou fazer o registro dele, prenotou, que se chama, que você apresentou para o cartório de imóveis, e por algum motivo ele não deu certo, que tinha algum problema no documento, e aí você resolve fazer a USCAPIÃO dela, o prazo de 10 anos para essa modalidade, que não tem limite de área, ele cai para 5. E a USCAPIÃO que leva mais tempo é a de 15 anos. A de 15 anos, ele não exige que você tenha nem boa fé e nem o justo título. E aí, da mesma forma, se você estiver morando no imóvel, cuidando dele, aí você consegue diminuir esse prazo de 10 anos, de 15 anos para 10 anos. E, voltando um pouco para o que você tinha falado, estou jogando você na fogueira, né, cara? Prova testemunhal, ela vale mais do que documental? Não vale mais do que documental, mas nesse caso da USCAPIÃO, você pode tanto utilizar, é que na pandemia, e antes da pandemia mesmo, o que tem se feito é colher depoimento dos vizinhos. Aí você colhe o depoimento, pega a assinatura do vizinho e reconhece a firma dele e apresenta no processo. Algumas vezes, esse depoimento, ele acaba substituindo a necessidade de estar levando a testemunha até o juízo. E na pandemia foi feito virtualmente, aí às vezes tem o problema que é de um bairro mais simples, o pessoal não tem essa facilidade com meios de informática e tal, então fica um pouco complicado. Então, o que eu procuro fazer nos casos é ir até o local, colher o depoimento do vizinho, né, passar tudo no computador, pego a assinatura do vizinho e reconheço a firma dele. Marcelo, aproveitando que você está falando de assinatura, vou trazer uma pergunta bem polêmica para nós aqui, né? Mais um. Reconhecimento de firma, mais um, estou jogando ele na fogueira. Reconhecimento de firma, se ele torna o documento que eu estou assinando lá verdadeiro? É, isso é bastante interessante porque quando o pessoal leva o documento para reconhecer firma no cartório, eles já verificam que o negócio ficou mais sério, né, porque eles acham que com aquele reconhecimento, ele tornou o documento autêntico, mas não é. Como o próprio nome diz, reconhecimento de firma, ele reconhece a autenticidade da assinatura da pessoa. É para verificar se quem está assinando é aquela pessoa mesmo. E aí existem dois tipos de reconhecimento de firma, que é o reconhecimento de firma por autenticidade, que é naquela em que a pessoa tem que comparecer ao cartório e assinar, aí ele reconhece que a pessoa que está lá é que é a pessoa autora daquela assinatura. E tem, por semelhança também, que é a questão de você pegar o documento já com a assinatura e levar até um cartório onde tem a firma aberta. Firma aberta, para quem não sabe, é a pessoa que já fez o cadastro da assinatura dela e ele está lá no banco de dados desse cartório. Pode ser tanto um tabelionato de notas como um cartório de registro civil. Ambos fazem o reconhecimento de firma. Nesse caso, você compara uma com a outra, é parecido. Então, pode ser. Isso. Daí o escrevente compara, ele verificando que é aquela assinatura que pertence àquela pessoa, ele vai lá, carimba e coloca o adesivo, dando a autenticidade daquela assinatura. E atualmente, a partir de outubro desse ano, é possível de você fazer essa assinatura digitalmente também, virtualmente, que é aí, para você fazer essa assinatura, você precisa que no cartório ele já tenha a sua firma aberta e você precisa ter um certificado digital que o próprio tabelionato ele emite, aí no caso não o cartório civil, o tabelionato de notas, ele emite um certificado chamado e-notariado, que é o próprio sistema do tabelionato. E ele fica armazenado no seu celular. Então, se você quiser fazer a assinatura virtualmente, não comparecer ao cartório, ele só é possível na forma de autenticidade, não de semelhança, você assina o documento que precisa reconhecer a firma, envia para o cartório e aí o cartório vai fazer uma videoconferência com você que tem a assinatura digital e após a videoconferência você faz a assinatura digital, que é essa que você tem no celular, você recebe um link e coloca uma senha. Então, o escrevente ou o tabelionato de notas, ele vai autenticar aquela assinatura e ou você passa a retirar esse documento ou eles também podem estar enviando pelos correios para você. Bacana, né? Aproveitando, Marcelo, como a gente falou, o direito, principalmente as suas especialidades, elas se unem bastante, elas vão se... Acabam se misturando. Vão se misturando, então até parece que a gente vai mudar da água para o vinho aqui a conversa, mas aproveitando, contrato de namoro. É uma coisa que eu, particularmente, nunca ouvi falar e eu queria saber, é comum isso? Como que funciona? Para as pessoas, né? Você está vendo que a gente fala que, ah, não, essa daqui é polêmica, mas assim, eu estou olhando todas são polêmicas. Toda gente está colocando você literalmente no voo. Essa página é polêmica. Nossa pauta é polêmica total. Mas assim, acho que bastante gente que assiste a gente aqui, pode ser que namore ou tenha alguma situação parecida? É interessante essa pergunta para o Marcelo. É, o contrato de namoro, ele não é muito comum, né? Tanto que muita gente não deve ter ouvido falar. Até porque, imagina uma situação de você que está há um tempinho lá com a sua namorada, não ainda, né? Você está saindo com uma pessoa e aí você arma um jantarzinho romântico, compra uma flor, um chocolate, aí você chega para ela e, ó, assina o contrato de namoro. Antes de me ter namoro, eu só quero que você assina aqui, aí a aliança está aqui na minha mão, né? Mediante a assinatura, aí tem a entrega da aliança. É, uma troca, né? Com certeza. Então, é mais ou menos isso que acontece. Só que, o que eu vejo que é mais comum é no caso de blindagem patrimônio. Geralmente, o chefe da família que está preocupado com o patrimônio, ele tem essa questão atual aí de união-estáculo. Não tão atual mais, mas ainda é atual, vamos dizer assim, e aí a pessoa faz um contrato de namoro para que aquilo não configure união-estáculo, para que o companheiro, né? Que se chama companheiro e companheira, as pessoas, o casal que está em união-estáculo, ele não tenha direito ao patrimônio. Só que eu entendo que ele não é tão efetivo, esse contrato. Por quê? A união-estáculo, ele é denominado uma situação de fato, né? E como a situação de fato quer dizer que, se você preenche os requisitos da lei para união-estáculo, você estará em união-estáculo independentemente de qualquer tipo de documento, né? Que é diferente do casamento. O casamento, ele não vai acabar, você vai falar assim, ah, eu estou casado porque estou morando cinco anos com uma pessoa. Não, para você estar casado, você precisa da solenidade, a formalidade de estar indo até o cartório, fazer a habilitação, que eles vão verificar se tem algum impedimento para você casar, né? E aí marca um dia do casamento e você vai lá e assina. Aí, a partir dessa data, você está casado. Agora, a união-estáculo é um pouco diferente. Você pode estar morando com uma pessoa e aí já entra também uma dúvida que muita gente tem, que eles têm a impressão de que tem um prazo certo para configurar a união-estáculo. Tem que estar morando junto para ser a união-estáculo. Há tantos meses para... Isso, né? Como se fosse contado, né? Então, é como se fosse... Eles estão medindo o amor, né? Então, tem que ter seis meses de amor para dar a união-estáculo. Não necessariamente. Esse tempo, antigamente, existia um prazo que eles colocavam de três anos, aí configuraria a união-estáculo. Mas o requisito da união-estáculo é você ter um relacionamento duradouro, público, né? E ininterrupto. E com a intenção de constituir família. É até estranho falar a intenção de constituir família, mas é uma ideia de que você já se comporta publicamente, todo mundo vê o casal como se fosse casado mesmo, né? E essa situação, ele já configura a união-estáculo. Aí, numa briga aí de separação, né? Vamos dizer assim que a dissolução, o termo correto é dissolução da união-estáculo, você precisa comprovar qual foi o momento em que iniciou esse relacionamento com a união-estáculo pra verificar se tem algum patrimônio que pode ser dividido do que foi adquirido pelo casal nesse período. Então, o que pode ser feito e que muita gente não faz é uma escritura de união-estáculo. Geralmente, eu vejo casos que a pessoa acabou fazendo uma escritura de união-estáculo por alguma necessidade. O mais comum é, por exemplo, que o plano de saúde exigiu aí a comprovação da união-estáculo pra você conseguir colocar ou o seu namorado ou namorada no plano de saúde da empresa. Então, a pessoa precisa ir até o tabelionato de notas e fazer essa escritura de união-estáculo. Existe também um instrumento particular de união-estáculo, mas, a depender da instituição, ela vai exigir que essa escritura seja pública. Geralmente, nos casos de plano de saúde, eu verifiquei que realmente eles exigem a escritura pública. Então, você lavra essa escritura pública e apresenta pro plano de saúde. E, nessa escritura, a vantagem é que você pode escolher o regime de bens dessa união-estáculo, como se fosse o casamento. São os mesmos regimes de bens do casamento, que é o parcial. No caso, se você não lavra a escritura de união-estáculo, automaticamente você está num regime informal, sem a escritura de regime parcial. Então, se a casa futuramente dá um problema, vocês acabam não casando e acaba tendo a dissolução da união-estáculo, ele vai pela regra, como se fosse um divórcio, no regime de comunhão parcial. Aí, nessa escritura, às vezes tem casos, que é um pouco difícil, mas um casal que eles namoram, moram juntos, mas eles não têm intenção de casar. E também eles têm aquela questão de dividir as contas e cada um tem o seu patrimônio. Aí é recomendável para esse casal que ele faça uma escritura de união-estáculo e ali eles coloquem o regime de bens, que seria mais interessante para eles. No caso de que eles não querem que o patrimônio acabe se misturando, eles escolhem o regime de bens da separação total. Assim, se um dia eles realmente, como já não era a intenção, eles resolverem separar, eles já estão cada um com o seu patrimônio, simplesmente faz a dissolução da união-estáculo. E aí, se eles quiserem casar, a lei também facilita a conversão da união-estáculo em casamento. E aí, no casamento, você pode estar fazendo uma outra escritura, que é chamada de pacto antinupcial, para escolher o outro regime de bens, se for a intenção do casal. Legal. Você até comentou, Marcelo, sobre essa questão do regime de bens, de divisão parcial entre os dois. Existem mais alguns tipos de regime, ou ele se limita nesse? Como que é, cara? Basicamente, o que o pessoal conhece é o regime da comunhão parcial, que desde 1977, se você vai diretamente no cartório civil, sem fazer o que eu comentei dessa escritura de pacto antinupcial, o regime de bens é o parcial. Então, tem gente que casa e fala, ah, mas eu não sei o regime de bens. Já tive clientes que vieram para mim, e eu perguntei, mas qual o seu regime de bens? A pessoa está fazendo um divórcio, e aí eu pergunto e a pessoa fala, ah, eu acho que é universal. Aí, quando eu peço para ele mandar o documento, claro, porque eu pergunto numa conversa, mas depois eu peço para ele enviar o documento para comprovar. As evidências. Sim. Aí, quando ele envia o documento, eu verifico lá. Por exemplo, teve um caso que a pessoa casou no Japão, e ela transcreveu esse casamento no Brasil. E nessas certidões, tanto do consulado japonês, quanto na transcrição aqui no Brasil, ele não constava o regime de bens. Só que aí, se você verifica pelo ano da celebração do casamento, verifica se foi depois 77, e nesse caso era parcial. Só que esse cliente, ele acreditava que ele tinha casado na Universal, porque alguém falou para ele lá no Japão que quem casava no Japão era tudo na Comunhão Universal. Caramba! E aí, falando das outras formas de casamento do regime de bens, tem a parcial, tem a de separação total, que aí é cada um com seus bens, tem a de comunhão universal, que também é muito conhecido, que seria o regime ilegal antes de 1977, e tem a participação final nos aquéstos, que quase ninguém conhece. Por que é participação final nos aquéstos? Como o nome diz, a participação é lá no fim, nos aquéstos que é a propriedade que o patrimônio, que o casal, ele construiu durante o relacionamento. Então, durante a vigência do casamento, ele rege a regra da separação total. E quando acontece o divórcio, aí é como se todo o patrimônio que teve durante o casamento, ele se torna como a divisão, ele vai pela regra da comunhão parcial de bens. E aí é interessante que quando for fazer uma escritura de pacto antinupcial, geralmente é o advogado que vai acabar orientando, e geralmente quem faz isso também são casos de o casal que são empresários. Então, cada um quer agir autonomamente e não vai precisar da anuência do outro para estar assinando contratos, vendendo imóveis, móveis. Porque tem, por exemplo, se você vai vender um imóvel e está casado na comunhão parcial, você precisa do chamado ou torca conjugal. O torca conjugal é a anuência do cônjuge, que seria ou o marido ou a esposa, eles têm que estar assinando juntamente no contrato. E às vezes, para o empresário, ele não tem tempo para estar toda hora precisando entrar em contato com o marido ou com a esposa para estar lá assinando um documento. E aí, se o marido e a esposa, ambos são empresários, imagina, a agenda cheia deles, precisando de um assinar o contrato e fica o negócio parado. Então, quando for labrar essa escritura, ou de separação total, ou a de participação final da quest, é interessante que se mencione na escritura que não precisa da outorga conjugal. Porque se não mencionar essa cláusula, automaticamente precisa da outorga conjugal. Então, não faria tanto sentido assim, não teria tanta vantagem em estar casando por esse regime de bens. E, quando for fazer a escritura, além dessas quatro formas de regime de bens, você ainda pode fazer como se fosse uma quinta. Que você pode misturar os regimes de bens a depender do patrimônio, do imóvel, do dinheiro. O que eu já vi em alguns casos é, por exemplo, o casal escolher o regime da separação total de bens, porém, eles abrirem uma conta bancária e indicarem isso na escritura, que essa conta bancária vai ser em comunhão universal. Porém, o casamento, todos os demais patrimônios adquiridos, serão na separação total de bens. Então, é possível de você fazer essa mescla de regime de bens. Legal. Pessoal, antes da próxima pergunta, vocês vão ver aí agora a dinâmica com o Marcelo. Isso aí. Boa tarde. Estamos todos aqui reunidos nessa corte, oitava vara da família, para tratar do processo 007-008-2021-49, que se trata da separação dos cônjuges Gabi Miguel e Gustavo Rebelo. No qual, segundo constam os atos, foram tentados inúmeros acordos amigáveis sem sucesso. Além dos bens mencionados, ambos estão brigando pela guarda de Francisco, o porquinho da família, que possui mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, e o animal mais seguido no TikTok. Todos em pé para saudar os adustríssimos juízes que decidirá esse processo com vocês. O juiz Talão. Por favor, aí do juiz. Boa tarde a todos, senhoras e senhores, estendo as suas mãos para fazermos o nosso julgamento. Eu juro, eu juro, que falarei a verdade, que falarei a verdade, somente a verdade, somente a verdade, e se eu falar, e se eu falar, vocês vão me dar dinheiro, vocês vão me dar dinheiro. Todos concordam, digam amém. Amém. Amém, boa atenção. Agora vamos dar início ao nosso processo, e com a nossa primeira palavra está aqui o advogado Ianita Gabriela Miguel. Boa tarde, excelentíssimo. Minha cliente não abriu a mão da guarda de Francisco, pois ela não acha justo o que foi me concedido, que foi apenas uma casa em Língua Bela, uma lancha de 34 pés, dois apartamentos na Vila Jardins, um Zika Shibari e um Triplex no Guarujá. Ela está mais ouviu, né? Mas eu estava analisando aqui, eu sou advogado dele aqui, por licença. Isso representa 95% dos bens do meu cliente. E ele está vindo mão de tudo por amor a Francisco. Ele não sai dessa corte sem a guarda desse importe. Você nunca levou a ir ao veterinário. Eu que pagava todas as contínuas dele. E que dia você pagava, não faz bem nada. E você quer mais do que? Basta aí, do outro tribunal, senão seria obrigado a chamar a polícia. Sua situação é minha. Escreva o corrido ou meritíssimo? Por gentileza. Posso falar um negócio? Sim. O advogado ali é um polirio da capricha, hein, doutor? Concordo com isso que eu falo. Escreve se o casal não se comportou, se eles não se comportarem, eles vão sair daqui a chamar os projetinhos. É o seguinte, eu estava analisando aqui, né? Doutor Yanni, fala uma coisa, cara. Vamos resolver isso como profissionais em discussão. Você é uma poseira. Fale o que a sua cliente quer deixar para o Francisco. Com certeza, a minha cliente já deixou bem claro qual é a sua posição e ela não vai voltar atrás, não vai arredondar o negócio. Você quer ir lá? E mostra uma foto pro Francisco. Com segundo, doutor, tô aqui achando o Francisco. Não acredito. Ele que é o Francisco, sou o maior fã dele. Não acredito com ele. Eu pedi na falta dele crescer. Ordem, ordem. Desculpa. Se contem, irmão, mas ele é... Ele é muito. Se vocês não é verdade, a cor, a gente pega o... A gente dá a força. A gente encerra esse caso e a gente... Pode ser. Pode ser. Sabe o que acontece? Eu não acredito que eu me casei com uma pessoa igual você. Francisco... Não, não foi. O Francisco é o meu... O Francisco também era mesmo. Por favor. Eu declaro que esta sessão está suspensa por tempo indeterminado e com isso o Francisco ficará sob a guarda da justiça. Encerrado. Três dias depois... Olá, equipe de valor. Recebi aqui dois desafios e vou partir logo para o primeiro, que é o caso do Francisco. Um tema que muita gente desconhece e que é muito interessante. Bom, já assisti aqui ao vídeo de uma audiência e só uma observação. Essa simulação que vocês fizeram ficou muito legal e divertida, né? Que fez lembrar simulações das audiências da época da faculdade. Parabéns aos atores de valor. Ficou muito bom mesmo. Então, o caso é de uma constituição de família entre humanos e não humanos. No caso, os animais de estimação que fazem parte da família. A família não é formada somente por laços sanguíneos, mas também por afetividade. E aqui, na afetividade, é que se incluem os pets, que formam a denominada família multiespécie. Nessas famílias multiespécies, que podem ser tanto formadas pelo casamento ou também pela união estável, quando ocorre o divórcio ou a dissolução, no caso da união estável, acaba tendo essa disputa da guarda dos pets. E o que vem crescendo bastante no judiciário. Então, o juiz Talão poderá, nesse caso, tanto decidir, levando em consideração que o animal de estimação é um bem, como se estivesse discutindo sobre um carro ou com cabeças de gados, né? E também poderá tratar o caso como se fosse a guarda de um filho, pensando no melhor interesse do Francisco. Então, ele precisa verificar qual é a parte que atenderá melhor as necessidades do Francisco, qual é a parte que tem reservado um espaço apropriado na casa para ele, qual é a parte que vai ter tempo para cuidar dele, sair para passear, levar ao veterinário. Enfim, nesse caso, desse processo da oitava vara da família, acredito que o juiz Talão provavelmente optará pela guarda compartilhada do Francisco, apesar de ele ter tentado se apossar indevidamente dele. E considerando que as partes tratam o Francisco como membro da família e não como um objeto, o juiz Talão deixará a guarda para a mãe, muito provavelmente, que ficou com 95% do patrimônio, na qual inclui a casa. Ou seja, que é o lugar onde o Francisco já está acostumado a considerar como um lar. E porque ela também, a mãe, que o leva ao veterinário, entre outros cuidados que ela menciona no vídeo. Mas o pai também, ele tem o direito de visitas, de levar o Francisco para passear nos fins de semana, alternadamente, e de ficar com ele em datas comemorativas, como o dia dos pais. E como a guarda é compartilhada, todas as decisões em relação ao melhor interesse do Francisco, ele deverá, deverão ser tomadas em conjunto com o pai e a mãe. E, bom, eu acredito que seja essa a melhor resolução para este caso. E agora vou para o segundo desafio, que é explicar três expressões jurídicas. Bom, a primeira expressão jurídica é fidejussória. Fidejussória é uma garantia pessoal, como é o caso, por exemplo, do fiador no contrato de locação. Essa fiança, a figura do fiador, é a garantia fidejussória. Ou seja, no caso da locação, se o inquilino deixar de pagar o aluguel, o fiador é quem deverá pagar. Diferentemente de uma garantia real, que é um bem móvel ou imóvel, que pode ser um carro ou uma casa dada em garantia. E a segunda expressão é data venha. Essa expressão é usada no início da frase para discordar, assim, educadamente de uma opinião, como se fosse com o devido respeito. E a terceira expressão é a priori. Bom, a priori, ele serve para retomar ou reforçar uma ideia que já foi falada no início de uma argumentação. Ou até para indicar uma teoria que é por dedução ou uma suposição. E, para finalizar, o desafio, aplicar essas três expressões em uma frase. É a aplicação na frase. Bom, como se fosse o soletrando no value cast. Bom, então, imaginando que alguém, ou o juiz talão, expressou uma opinião, eu posso educadamente me opor à opinião dele, como data venha excelência. A priori, trata-se de inadimplemento de contrato de locação, na qual se discute a assunção da dívida pelo fiador devido à garantia fidejussória. Será que fez sentido? Bom, até mais, equipe de valor! Próxima pergunta, Marcelo. No casamento, alguém pode se opor? Vou dar um exemplo para você. Está lá, no ato, né, do casal, né? Eu não sei se a gente pode falar, como que fala a pessoa que faz o... Cerimônia? Não, não, né? Juiz de casamento. Juiz de casamento. Eu não sei, mas você falou para lá. Juiz de casamento? Lembrei, lembrei. Juiz de casamento. Esse cara aí. A hora que ele pergunta se alguém tem algo, né, para falar ou se opor, se alguém levantar a mão, se alguém quiser fazer uma brincadeirinha, você consegue dizer o que pode acontecer nesse caso? Sim, isso é interessante. Ou até, Marcelo, se o noivo faz uma brincadeirinha, o que pode usar, aquele cara que é brincarão... O cara está jogando só o noivo, a noiva não pode também. É, a noiva também, né? Pode fazer. Então, é interessante porque a gente vê muito em filmes, em novelas, né, que acontece, recentemente estavam reprisando aí uma novela que uma outra pessoa apareceu para casar na hora e tudo mais. Imperador, imperador. Não sei se posso falar ou não. Não, a gente corta. Então, nesses casos, apesar de aparecer na novela, ele não é de verdade, tá, gente? Porque o que acontece é que, para o casamento, existe o chamado habilitação. Na habilitação, você leva todos os documentos até o cartório e lá eles verificam se tem algum tipo de impedimento para esse casamento. E, a partir do momento em que tem esse pedido para a habilitação, que é essa verificação do impedimento, até o momento da celebração do casamento, nesse período, qualquer pessoa pode apresentar algum tipo de oposição. Por exemplo, falar, ah, esse casamento não pode acontecer porque a pessoa é tio, né, o noivo é tio da noiva, por exemplo. Que aí também é um detalhe que é discutível, porque tem umas exceções. Mas, enfim, se for pai e filho casando, né, se tem algum tipo de impedimento, ou o noivo já é casado, por exemplo. Você pode alegar isso daí. E isso até o momento da celebração. Então, aconteceria da pessoa levantar a mão e falar, ah, eu tenho algo a miopor, que eu sei que o noivo já é casado. Então, isso, no Brasil, ele não pode acontecer. É um dos impedimentos para o casamento. Ele impossibilita o casamento. E aí, entrando na questão, é que até o momento da celebração, isso é uma formalidade, é uma solenidade. Então, se acontece qualquer tipo de brincadeira, no caso, né, que não seria somente a brincadeira. Se na hora do ato dele confirmar a vontade dele, que tem que ser livre, né, tem que ser a vontade de... Ah, vou estar de cura dele, isso. E nessa hora, ele acaba gaguejando, ou ele fica na dúvida, nesse momento, o juiz de paz, ele já interrompe o casamento. E aí, se ele falar, não, não, né, passa cinco meses, fala, não, eu estava nervoso, já me recompus e vamos voltar à cerimônia. Não pode voltar à cerimônia. Por quê? Porque aí, a regra é que vai ter que aguardar pelo menos 24 horas. Aí, se for possível no dia seguinte, retoma o casamento. Ou seja, tudo que você já pagou, às vezes, para acontecer naquele dia, o tempo do que você faz as pessoas, a festa, aí vai para um raro. Sim, porque às vezes a gente vê um vídeo no YouTube aí, na YouTube, nas redes sociais, que aparece lá o noivo fazendo uma brincadeira, né, na hora do dissim, ele chega e fala assim, ah, não sei, estou na dúvida, né, faz qualquer tipo de brincadeira. Na verdade, se é que aconteceu o casamento dessa forma, muito provavelmente não era o cartório civil ou com o efeito civil, que é o próprio, que é o que tem validade, que é a pública, né. Agora, se ele fez a brincadeira e passou, muito provavelmente não era um juiz de paz, era um mestre de cerimônia e aquilo ali era um casamento festivo. E não um casamento civil, que tivesse algum efeito civil. Por isso que é possível. Agora, se for num casamento civil com o juiz de paz, qualquer tipo de brincadeira que não fique confirmada a vontade das partes, ele acaba que tem que suspender aquela cerimônia e só é possível de retomar, no mínimo, 24 horas depois. Aí, claro, que no dia seguinte, muito provavelmente não será possível, porque vai depender da agenda lá do cartório, né, às vezes é no fim de semana, vai cair no domingo, etc. Não, é uma dor de cabeça de ventesco. Muito provavelmente, né, os noivos serão orientados pra não fazer nenhum tipo de brincadeira, porque é um ato solente, é um ato sério. Mas, caso a pessoa, né, desavisada, faz uma brincadeira ali... Pode acontecer. Pode causar esse problema gigantesco, né. Sim, sim. Puta, né, deve ser muito engraçado na hora, mas também depois você fala, puta, o que que aconteceu? Um amigo que quer fazer uma brincadeira na hora da solenidade. Então, e assim, a gente tá falando da parte do casal em si, mas alguém que esteja na plateia assistindo, amante ou amante, né. Ou assim, ele tem um filho meu, você não sabe, não sei o quê. Isso pode acontecer também e tem que parar ou tem que ser provado? Tem que ser provado. Não adianta simplesmente levantar a mão ali pra fazer uma graça, vamos dizer assim, né. E aí entra na questão que precisa ser algum dos impedimentos previstos na lei pra realmente não poder ocorrer o casamento. É, a questão que você mencionou de ter um filho não impossibilita um casamento. Entendi. É, ele pode ter filhos com quantas pessoas for. Só que o casamento é um mude de ideia enorme, assim. Ah, não, agora não sei. Ah, se eu tenho um filho, então eu não sabia disso. Entendi. Cara, falando em casamento, Marcelo, hoje com a internet é bem comum você ter contato com várias pessoas ao redor do mundo. Imagina o seguinte cenário. Eu lá, Yang, tô lá na internet, Facebook e, cara, me apaixono por uma pessoa no Japão, por exemplo. Cara, eu consigo me casar civilmente com essa pessoa? Cara, consegue. Dá certo. Dá certo e é uma coisa que já existe há muito tempo. Desde a época de Dom Pedro. Porque ele mesmo já se casou duas vezes por procuração. Que é o casamento por procuração. E pra você fazer o casamento por procuração, no caso, civilmente aqui no Brasil, né? No caso, você estaria aqui e a sua noiva estaria no Japão. E principalmente aconteceu muito disso na pandemia agora. Porque, assim, se você pensar, como que eu caso com uma pessoa que tá no outro país? Vai até lá. Ou ela vem até aqui. É simples. Mas se tem alguma impossibilidade da pessoa estar vindo até você e vocês querem se casar, é a questão da pandemia. Que acabou tendo o fechamento das fronteiras entre os países, né? E se for possível, no caso da sua noiva, nesse exemplo, ela tá lá no Japão, ir até um consulado pra fazer uma procuração e enviar pra você, em nome de outra pessoa, essa pessoa pode representar a sua noiva no casamento. E fazer o casamento por procuração. Aí, naquela mesma questão de que o reconhecimento de firma, ele é possível de ser feito digitalmente, você também pode estar fazendo essa procuração digitalmente. Então, desde que a pessoa tenha uma assinatura digital compatível com a ICP Brasil, que é uma chave de... é um sistema de chaves do Brasil pra essas assinaturas digitais que ele reconhece a autenticidade da pessoa com a assinatura. E aí, lavrando essa procuração em escritura pública, por exemplo, posso eu estar representando a noiva do Yang e casar com o Yang, né? Sim. Seria bem interessante. Essa parte não deixa que fica difícil, né? Essa parte eu passo. Mas é possível sim, por procuração, né? E até verifiquei, eu nunca participei, mas que eu li as notícias de que, além da questão de você poder fazer a procuração digitalmente, na pandemia aconteceram alguns casamentos virtualmente em videoconferência. Só que aí a matéria ele não trazia a questão de que se esse casamento ele foi celebrado digitalmente sem a procuração ou com a procuração. Porque o que eu entendo é que muito provavelmente tinha procuração e a cerimônia ele teve a videoconferência por questão da presença, né? Sim, sim, sim. Do noivo ou da noiva que estava impossibilitado de estar naquele evento. Que bacana. Agora vamos fazer o seguinte, né? Casei, mas agora me divorciei. Resolvi o meu problema. Eu tenho que tomar cuidado com a minha brincadeira aqui porque a minha noiva fica atrás das câmeras lá assistindo. E ela está ouvindo tudo. E pode falar que eu precise de você caso aconteça alguma coisa aqui. Me divorciei. Agora o meu estado civil, ele volta a ser solteiro? Ah, isso é uma pergunta bastante interessante e causa muita confusão. Porque é comum você chegar para uma pessoa que já foi casada e como ela se divorciou, ela fala Ah, estou solteira, estou solteiro. Sou solteiro. Estou soltinho. E uma vez que você se casa, o seu estado civil nunca mais volta a ser de solteiro. A não ser que aconteça, igual no exemplo que a gente estava falando de casamentos, que tem algum impedimento, alguém levantou a mão e provou que era um absurdo, pai e filha casando. E nisso daí anula o casamento. Posteriormente o casamento, quando é algo que é nulo, que não poderia ter acontecido, eles anulam um ato e você volta à forma como você estava antes, no estado civil. Se você se casou solteiro, você volta a ser solteiro. Se era viúvo, divorciado, você retorna para o estado civil. Mas uma vez casado e feito o divórcio, você será sempre divorciado. E isso é interessante também, retomar a questão da união estável. Porque na união estável, ele não altera o seu estado civil. Então se você está em uma união estável, você é solteiro com uma pessoa divorciada, vocês continuarão sendo solteiros em união estável e a outra parte divorciada em união estável. E aí se você se casa e divorcia, aí sim, a partir de então você será sempre divorciado. E é interessante que toda vez que você for informar o seu estado civil, muito provavelmente a instituição, o órgão com o qual você estiver tratando, ele vai pedir um documento para comprovar o seu estado civil. Mas caso ele não peça, ficar atento que uma vez que você se divorciou, você é divorciado e não mais solteiro. Se casou de novo, divorciou de novo, não vai ficar divorciado ao quadrado. Você volta para o quadrado legal, Marcelo. Então, explicando, cara, o que seria a mediação no termo jurídico, no mundo do direito? A mediação é uma... como posso falar? É uma forma extrajudicial de resolução de conflitos. A mediação é razoavelmente nova ainda no Brasil, é uma novidade. Em outros países do mundo ele já é muito comum. E ele veio para tentar desafogar um pouco o judiciário. Uma ferramenta para que esteja, igual a gente estava conversando, a questão de que o judiciário está cheio de processo, cheio de demanda. Às vezes de coisas absurdas. E muita coisa você verifica que poderia ser resolvido ali numa conversa. E na mediação ele tem a figura do terceiro imparcial. O terceiro imparcial é como se fosse quase que um juiz. A diferença é que ele não vai decidir pelas partes que estiverem nesse conflito. Ele seria o mediador. Isso. Ele é o mediador que vai facilitar esse diálogo. Porque às vezes as pessoas não estão conseguindo conversar, porque estão bravas por algum detalhe do relacionamento deles, que às vezes não tem nada a ver com o problema ali. E aí esse mediador vai facilitar essa conversa, e ele aponta diversos caminhos para que as partes escolham. Aí a diferença para a questão judicial é que na mediação você ainda tem um controle maior de decisão. Como o juiz acaba decidindo, a partir das provas que você apresentou para ele, ele vai se convencer e te dar uma decisão. E muito provavelmente essa decisão vai ser favorável para um e desfavorável para o outro. Então as partes podem acontecer das duas saírem descontentes, ou de uma sair contente e a outra não. Aí na mediação já se busca um equilíbrio, para que cada um abra mão um pouco de alguma coisa, se encontre uma margem aí para você conseguir verificar o melhor acordo, com a ajuda do mediador. E aí chegar num acordo, firmar um termo, que se chama o termo final da mediação, que ele serve como se fosse uma sentença. E ele é denominado um título executivo extrajudicial. Mesmo que não tenha assinatura de testemunhas, por que eu falo isso? Aí volta aquela questão do reconhecimento de firma. Quando você faz um negócio, e geralmente você vai verificar que no contrato ele consta dois campos ali para as testemunhas. Esse campo para as testemunhas, ele serve para tornar aquele título, um título executivo extrajudicial. O que ele quer dizer? Que num processo, se você fez um, vamos colocar um exemplo, eu fiz um negócio com o Yang, de venda e compra de um carro. E a gente não colocou a testemunha lá. Nós assinamos, até reconhecemos firma da assinatura, o que não torna verdadeiro documento. Apenas a assinatura lá que está conferindo que é o Yang, e o Marcelo que assinaram aquele documento. Aí eu compro e não pago o Yang. Para o Yang me cobrar, judicialmente, ele precisa antes iniciar um processo de conhecimento que se chama, para provar que aquele negócio existe. Ele tem aquele contrato ali assinado, porém, pelo fato de não ter as duas testemunhas, aquilo não é um título executivo. E se ele fosse um título executivo, ele pularia essa fase de conhecimento e já iria direto para a fase de execução. Por isso que é um título executivo. Ele executa já, ele diretamente, sem passar pela fase de conhecimento. Ou seja, ele já pode cobrar diretamente aquele título, judicialmente, desde que tenha essas duas testemunhas. Torna até o processo mais rápido, né? Sim, sim. Torna muito mais rápido. Corta muito o caminho e é a garantia de que você já vai cobrá-lo. Porque num processo de conhecimento, pode-se comprovar alguma nulidade naquele documento, o que também pode ser alegado na fase de execução. E você acaba nem conseguindo chegar na fase de execução para cobrar a pessoa. Eu vejo dentro do... Pelo menos que eu tenho conhecimento do processo trabalhista, o próprio Sejuski, ele acho que busca muito disso de mediação. Então, eles até procuram alguns processos e convidam, né? Isso. Tanto as empresas, quanto os ex-trabalhadores, né? Sim. A parte do trabalhador, para tentar essa conversa. E acho que é muito bom, às vezes, porque diversas vezes sai acordo. Sim. Processos, às vezes, que estão muito tempo rolando e que se estenderiam por um longo tempo ainda, às vezes, conseguem um acordo antecipado. Sim, e acabar com o desgaste, né? Dessa questão, dessa briga. Então, cada um segue a sua vida, né? E o que é interessante é que, nesse caso que você comentou, que é o Sejuski, que é feita a mediação, do termo que sai, que é como se fosse o acordo que sai dessa mediação, ele torna-se um título que vai ser homologado pelo juiz. E aí ele se torna um título executivo judicial. Sim. No caso da mediação que é feita extrajudicialmente, ele se torna um título executivo extrajudicial, mas também, se você quiser, você pode levar ele para um juiz, para que ele seja também homologado e se torne um título executivo judicial. Sim, e das vezes que, pelo menos, eu participei, sempre na sala, tinha os mediadores, né? Não sei se é mediador, conciliador, acho que pode falar ambos, né? Sim, sim. E sempre tinha um juiz na sala para também ajudar nesse processo. Então, às vezes, o processo estava quase ali, estava um pouquinho para mim, um pouquinho para você. aí chamava o juiz, ele ia lá e explicava um pouco mais, tanto para a parte da empresa, quanto para a parte do trabalhador, explicava um pouco, né? O quanto tempo daria, o quanto de desgaste já tinha tido dentro do processo e acabava fechando. Então, sempre tinha um juiz responsável naquele dia, que eu acho que é muito bom para ajudar dentro do processo, porque, às vezes, só o mediador, o conciliador, ele não consegue ali, por pouco, às vezes, fechar um acordo. É um pouquinho para lá, um pouquinho para cá que está faltando. É questão de R$100,00, às vezes, não fecha por conta disso. E uma das coisas que eu achei legal, daí também é uma experiência que eu tive, de um juiz, é que ele trouxe assim, né? Quando tem um acordo, é quando ambas as partes saem insatisfeitas, né? Porque, vou falar da parte trabalhista, o empregador, ele achava que poderia ter pago menos no processo e o empregado achava que poderia ter ganho mais. Então, quando não existe ambas as partes saindo insatisfeitas dentro do processo, eu creio que seja aí que você conseguiu fazer um acordo. Um bom negócio. Um bom negócio. Sim, isso é interessante que até lembra de uma história que eu vi na época da faculdade, que o professor, quando foi dar aula de mediação, ele ilustrou com a questão de... a briga entre dois irmãos em relação a uma laranja. Dois irmãos estavam brigando pela laranja e aí aparece a mãe. A mãe é a figura do mediador. Aí ela vai tentar verificar qual é o problema e ajudar eles a chegar em uma solução que seja satisfatória para ambos. Aí ela foi perguntar para um dos irmãos o que ele queria fazer com essa laranja. Ele falou que ele queria a laranja porque ele queria fazer um suco de laranja. E aí, quando ela perguntou para o outro irmão por que ele queria a laranja, ele queria a laranja para pegar a casca para fazer um bolo. Então, nessa ilustração, você fica bem nítido qual é a função do mediador. Ele chega até a pessoa, ele tenta conversar e, na verdade, ele faz as pessoas conversarem, facilita essa comunicação e aí fica claro que, na verdade, eles estavam brigando pela laranja, mas que o objetivo de cada um em relação àquele objeto era um distinto. E para resolver o problema foi, um irmão pega a laranja, faz o suco e o outro aproveita a casca e faz o bolo. É isso mesmo, é isso mesmo. É, bem bacana. Olha aí, para a última pergunta. Já com essa frase marcante, hein, Marcelo? Você queria deixar algum recado especial para quem está assistindo a gente aqui, depois dessa conversa toda, que foi muito bacana, cara? Uma frase. Uma frase, algo que você acha legal, que você leva, assim, para a sua vida. A gente quer deixar o gostinho de quero mais, porque a gente tem mais perguntas para você e nos próximos podcasts que a gente for fazer, você vai ser convidado novamente, porque tem muita coisa. É uma honra estar presente aí. Tem muito assunto que dá para a gente descobrir por aí. Mas, igual o Yang falou, se você tem alguma frase, alguma coisa que você queira trazer para as pessoas. É, uma frase que eu acabo até falando para muitos clientes, porque eles vêm, geralmente, assim, eu tento trabalhar na parte preventiva, né, na parte extrajudicial, ainda quando não tem o litígio, a briga, mas depois que acontece que eles acabam procurando. É mais difícil ter clientes nessa parte preventiva. Mas aí, quando acontece o problema, geralmente a pessoa fica muito ansiosa, muito preocupada. E aí, eu acabo sempre lembrando da frase do Dalai Lama. Eu não sei exatamente como é a frase, mas ele fala mais ou menos que se o problema tem solução, você não tem que estar preocupado. E se o problema não tem solução, então por que é que você está preocupado? E aí, eu sempre comento com meus clientes essa questão que o problema, se ele tem a solução, você não tem que ficar preocupado só com o problema. Concentra na solução e vai trabalhar, né, fazer dia a dia um pouquinho para tentar resolver o problema. Agora, se ele não tem solução, não tem nem por que você estar preocupado. Lógico que não. Teoria é fácil você pensar assim. É que quando você está com problema, você não vai conseguir pensar dessa forma. Mas eu acredito que, como tudo na vida, primeiro a gente tem que aprender de forma teórica, né, para daí assimilar de forma... como é que se diz? Nossa, até fugiu a palavra. Primeiro você tem que entender... Na prática, né? Oi? De forma teórica, para depois na prática. É, também, mas é a questão que você tenha o seu pensamento, o seu sentimento, então emocionalmente você não vai conseguir alterar de uma hora para outra. Mas se conscientemente você entender como é que funciona, aos poucos o seu emocional acaba assimilando. E não é uma coisa de uma hora para outra. Então, ao mesmo tempo que quando você tem um problema e parece difícil, se você tem consciência de que aquilo tem solução ou que não tem solução, aos poucos isso vai amenizando. Agora, se a pessoa já não tem essa consciência, a chance dela conseguir esquecer o problema e ficar menos ansiosa é maior ainda. É aquela antiga frase, o tempo cura. Caraca, bem bacana essa frase, Marcelo. E para a gente finalizar aqui, até, propor um brinde aí, nós três, porque é bem bacana. Marcelo, essa caneca aqui, cara, ela é um presente nosso para você. Obrigado. Hoje você já termina o episódio e já leva ela. Com certeza. Uma criança nossa aí, cara. Vou guardar com muito carinho. Fecha para nós. Legal. Então, pessoal, encerrando aqui mais um tema de valor que trouxemos aí para vocês. A gente vai deixar aqui na descrição e no vídeo também, o QR Code das redes sociais do Marcelo. Sigam lá o Marcelo, vejam todo o material que é postado, o trabalho de valor que ele vem fazendo. E é isso. Então, não deixem de nos seguir também, deixem o like, compartilhem esse conteúdo com as demais pessoas, se inscrevam no canal e é isso. Até a próxima, galera. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.